Olá amigos da Rede Subnotícias, nós retornamos hoje, sexta-feira, com mais uma da nossa série de entrevistas ao vivo. E hoje, nós recebemos a Chayane Andrade, ela é diretora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Guarapuava. Chayane, obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco hoje. Imagina, pra nós é um prazer estar participando aqui do programa, né? E estar trazendo informações de saúde, trazendo informações pertinentes à população, esclarecendo algumas dúvidas também, né? E a Chayane tá aqui hoje pra falar sobre uma doença, ela é muito conhecida, mas não aprofundada no seu conhecimento. As pessoas ouvem falar, mas não sabem exatamente o que é. Nós vamos falar hoje sobre HPV. Chayane, o que é o HPV? Então, o HPV é um vírus, na verdade, né? Ele é um vírus transmitido da forma sexual, sexualmente transmissível. O que é o HPV hoje, que é o grande fala, a grande novidade do momento, né? O HPV sempre existiu, mas hoje, através de estudos aprofundados, né? Pelo Ministério, enfim, pelas Organizações Mundiais de Saúde, verificou-se que os câncer de colo de útero, de pênis, de ânus, enfim, toda a parte genital acometida é vindo através do HPV. Então, eu não tenho como ter um câncer de colo de útero se eu não tiver tido contato com o vírus do HPV. Então, assim, essa doença não se manifesta em algumas pessoas. Eu posso ter o vírus e, de repente, ficar a vida inteira sem manifestar nenhum sintoma, nenhum sintoma, eu só vou ser um ENT transmissor, né? Como também eu posso manifestar, infelizmente, alguma dessas patologias que são as mais graves, que são esses cânceres, né? E o HPV também são aquelas verrugas genitais que a gente tanto conhece, enfim, né? Que também é a vinda desse vírus. Em 2012, 2013, o governo federal se atentou para o número de mortes que estavam sendo até ocasionadas e lançou as campanhas nacionais de vacinação. Como é que ela é feita? Como é que funciona essa vacinação do HPV? Então, a vacina do HPV, ela não veio bem como uma forma de campanha, ela veio como uma introdução no calendário de vacina, né? Então, começou com as meninas, né? Então, todas as meninas foi ampliando a faixa etária cada ano gradativamente, até que hoje nós temos a vacinação para as meninas disponíveis de 9 a 14 anos, né? E os meninos agora também veio essa inovação do Ministério, eles lançaram uma pequena faixa, agora já deram uma ampliada, justamente para tentar eliminar essa proliferação desse vírus, né? O que o Ministério preconizou e entendeu? Que, ah, se eu abrir para toda a população, grande parte dela já é sexualmente ativa, já entrou em contato hora ou outra com o vírus, então eu vou estar fazendo uma forma paliativa de estacionar o vírus. E essa inovação de vacina nessa faixa etária desses adolescentes, ele vem interromper essa cadeia, né? Então, a probabilidade de estarem sexualmente ativos nessa faixa etária é um pouco menor, então eles provavelmente não tiveram contato com o vírus do HPV, então isso tem que se encerrar. Então, ao longo dos anos, nós vamos ver a redução realmente desses cânceres, dessas doenças, estaria acontecendo em prol da vacinação. É um resultado que vem daqui a 10, 15 ou até mais tempo. Até mais tempo. O HPV, na verdade, ele não tem cura? Não, ele não tem uma cura. Eu sou portador do vírus do HPV, eu vou ser a vida toda portadora do vírus. E o que é bom deixar claro é que a vacina, ela não cura a doença, ela impede, ela previne que a pessoa seja imunizada daquilo. Isso, ela tem algumas formas, hoje que depois a gente vai ver toda a ampliação das faixas de aplicação de vacina, mas ela não cura. Eu não vou tomar a vacina, vou deixar de ter o vírus agora. Não, você vai ter o vírus, só que ele vai dar uma estabilizada. Então, ele vai estacionar, ele vai diminuir a letalidade, as formas de manifestações mais graves. E quando eu não tive contato nenhum, que é a faixa etária dos adolescentes, melhor ainda, né? Que quando eu estiver sexualmente ativo, se porventura o meu parceiro ou minha parceira tiver o vírus do HPV, não tiver sido vacinado, eu provavelmente não vou adquirir esse vírus porque eu já estou vacinada. Como é que está a campanha de vacinação aqui em Guarapuava, Jair Mela? Estamos na meta, não estamos? Anualmente, com as meninas, estava sendo bem difícil a vacinação, né? A gente tem atingido em torno de 50% da meta estabelecida das meninas das faixas etárias. Esse ano que iniciou a vacina nos meninos, a gente tem visto a procura muito maior por parte dos meninos, né? E a gente leva a crer que foi todo aquele tabu da vacina, que quando ela vem introduzida, não foi uma forma tão divulgada, de uma forma tão bem aceita pela população, principalmente pelos pais, relacionaram isso à iniciação sexual. Isso não tem uma coisa relativamente a ver com a outra, né? Você está prevenindo o teu filho, ora ou outra ele vai ser sexualmente ativo, né? Então, ele já está prevenido. Então, é uma forma de prevenção e não de uma indução. Hoje, as nossas vacinas, eles estão com uma procura maior, né? Mas, mesmo assim, a gente alerta muito os pais, né? Porque é uma vacina totalmente segura, é uma vacina preconizada, em outros países já deu super certo, né? E ao longo dos anos, a gente vai ver realmente a melhora disso, a eficácia que ela tem para a população. Ela não existe um período, uma campanha de vacinação, como ela entrou no calendário, é uma vacinação permanente. Isso, ela vai permanecer permanente no calendário. O que vai acontecer, o Ministério está ampliando algumas faixas etárias, né? Como ele fez esse ano, ampliou para os meninos, depois a gente vai falar, ampliou para os pacientes de HIV positivo, ampliou para os pacientes que estão em tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia. Então, ele vai ampliando em algumas faixas que tem um estudo que pode causar uma eficácia ou até mesmo a prevenção total. Existe preconceito ainda sobre a vacinação, não tenho entendimento? As pessoas têm preconceito? Quer dizer, eu não vou vacinar porque é muito cedo, não precisa ainda. E aí que as pessoas se enganam. Tem muito preconceito, tem campanhas em Facebook, que a gente visualiza. E às vezes, assim, as pessoas por falta de compreensão realmente, por falta de um estudo maior sobre a doença, sobre o que é esse vírus, o que ele pode transmitir, o que ele vai acontecer na vida do indivíduo, tem muita resistência, principalmente na população feminina, para vacinar as meninas, as meninas. Foi um tabu, foi colocado de uma forma muito errada, divulgado numa mídia, eu acho que não foi tão favorável assim, de induzir realmente a vacinação, que as meninas que estavam vacinando, estavam iniciando a vida sexual, teriam vários parceiros, isso não é uma realidade, a conduta sexual de cada um vai ser ao longo da vida, né? E não por conta de uma vacina, né? E sim uma forma de prevenção. A gente tem que alertar os pais que a gente não vai estar todo o período com os nossos filhos, a gente não vai saber o que eles estão fazendo, com quem eles estão se relacionando, quantos parceiros eles vão ter ao longo da vida. Então, a gente tem que tentar fazer a prevenção mesmo. E ela tem hoje disponível de uma forma gratuita, né? Se os pais forem procurar essa vacina, uma fase adulta, para fazer a aplicação, vão ver que é uma vacina extremamente cara, que é realmente uma inovação pelo Ministério, e tem que se dar um valor a essa introdução, né? O preconceito também, ele chega de uma forma um pouco implícita, acho que é a muita confusão entre HIV e HPV. Qual que é a diferenciação entre os dois vírus? Onde eles se encontram, digamos assim, a vacinação no HPV é diferente, a campanha no HIV, ela é de outra. É outra diferenciação. Hoje, ela está atrelada só às duas situações, porque os portadores de HIV, entre 9 a 26 anos, têm o direito de receber a vacina contra o HPV. Tanto o menino quanto a menina. Então, independente se é menino ou menina, podem receber, se já estão, já são pacientes portadores de HIV. O vírus de HIV é um vírus que causa uma baixa imunidade, ele tira a resistência do indivíduo, tem tratamento, também não tem cura, mas ao longo dos anos. E o vírus do HPV, por ser sexualmente transmissível também, mas ele não causa nada disso. Ele vai causar outras patologias, que são os câncer, né? Que é uma forma que as pessoas não entendem, porque, ah, eu teve câncer de colo de útero. Tem ligação com o HPV. Tem ligação com o HPV. Você não vai ter um câncer de colo de útero se você não tiver entrado em contato com o vírus do HPV. Quer dizer, a ação dele com o passar dos anos é muito mais violenta, até no controle. Sim. Porque se a gente for olhar hoje a população feminina, né? As mortes em mulheres por causas de câncer. A primeira causa de câncer que mais mata as mulheres são o colo de útero, né? Então, isso é um alerta, realmente, para a população que tem que ficar em cima, que tem que levar seus filhos a vacinar. A gente não vai estar fazendo nada de mal, e sim o bem para uma população, os jovens, daqui 20, 25 anos, nós vamos ver, realmente, a redução disso. Uma outra questão que gerou um pouco de dúvida. Muito se fala que o HPV é um vírus que atinge, na maior proporção, as mulheres. Por que os meninos entraram nessa campanha? Por que os meninos, eles entraram, passaram a fazer parte de um grupo que pode tomar vacina? Isso. Sempre foi o estudo do Ministério ampliar para ambos os sexos, né? Mas, no primeiro momento, foi introduzido para as meninas, com aquela introdução na expectativa de que, se todas as minhas meninas estiverem vacinadas, eu corto uma cadeia, né? Mas, hoje, a gente tem que pensar na diversidade de gênero, hoje, nós não temos relações só heterossexuais, a gente tem relações homos. Sim. Então, ambos os sexos têm que estar vacinados, para a gente realmente interromper. Na menina, ela pode causar o câncer de colo de útero, no menino, o câncer de pênis, o câncer de ânus. E é uma mutilação, né? Como qualquer outra, é uma doença gravíssima, pode levar ao óbito, né? E fora todo o transtorno para a família, todo o transtorno emocional para essa pessoa, né? E a exposição que, hoje, antigamente, as pessoas achavam o câncer, é o câncer. Hoje, já tem a ligação, já sabe que o câncer de colo de útero... O que causa, o que pode... O que pode causar, a letalidade que vai... E, hoje, a gente sabe que é proveniente do vírus do HPV e que a gente tem vacina disponível para esse público adolescente. Chayana, então, público. Hoje, a vacinação está liberada para que público? Então, as meninas de 9 anos a 14 anos e os meninos de 11 a 14. A perspectiva do Ministério é que os meninos de 9 a 14 vão ser... Isso, vai reduzindo a faixa etária. Provavelmente, ano que vem, isso vai ter alteração, né? Então, esse público dos adolescentes de meninas de 9 a 14 e meninos de 11 a 14. E o que nós temos mais disponível? Então, nós temos, então, para todos os pacientes que têm HIV positivo de 9 a 26 anos, a vacina está liberada e disponível. Então, hoje, nós temos o SAI, nós temos o nosso centro de referência, que eles já estão aptos a aplicar, já sabem disso. Então, os pacientes cadastrados já estão sendo avisados e procurados, né? Para receber a vacinação. E também que a inovação do Ministério, que a gente tinha várias solicitações de pacientes que estavam fazendo quimioterapia e radioterapia, de indicações médicas para receber a vacina. Infelizmente, não tinha gratuito pelo SUS, né? Só adquirindo de forma particular. E hoje, já o Ministério entendeu que ele não vai tirar o vírus da pessoa, mas ele vai ajudar no tratamento, sim, vai dar uma estabilizada, sim, nessa proliferação desse vírus. Então, todos os pacientes que estão em tratamento com quimioterapia ou radioterapia estão liberados para receber. O que a gente pede? Independente da idade também. Esse não tem faixa etária. Independente da faixa etária. O que a gente pede? Só que o médico indique, faça uma receita indicando o uso da vacina, que a gente sabe que aquele paciente está liberado para tomar, não está numa fase que está com a imunidade tão baixa, que possa receber, ou enfim, qualquer contraindicação que o médico ache pertinente, senão ele não vai indicar naquele momento. Mas todos os pacientes estão liberados também. E como é que os pais procedem? Os pais que têm interesse, agora vendo a gravidade da situação, para daqui a alguns anos, sem não tomar alguma precaução agora, qual que é o procedimento do pai para levar o espírito para vacinar? Onde é que ela está disponível em Guarapuaba? Isso. Ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde e sesgada. O que eu não tenho vacina? Eu não tenho na urgência do Primavera, na Ucobatel e na urgência do Trianon, porque não é um serviço de atendimento básico, e sim atendimento de urgência e emergência. Mas demais, todas as unidades têm a vacina disponível, é só chegar com a caderneta de vacinação do filho, vai estar mostrando ali, já vai estar recebendo a dose. São quantas doses? Para os adolescentes são duas doses. Então, ele toma uma hoje, daqui a seis meses ele toma a segunda. E aí, já o público, sim, do paciente com câncer, em tratamento, paciente com HIV, já é um esquema diferenciado de três doses, por conta da imunidade. Então, meninas e meninos, duas doses, pacientes com HIV soropositivo ou em tratamento de câncer, três doses. Três doses. Isso está bem orientado no posto, né? Sim, está bem orientado, todos na unidade básica estão sabendo, já estão cientes do protocolo, e também o nosso ambulatório ali do SAC. Então, está ok. E, Chayne, parabéns. Eu sei que é um trabalho de vencer, quando você tem que trabalhar alguma coisa para vencer, principalmente o preconceito, é um trabalho formiguinha. A gente sabe que é no ano a ano que você sente o resultado. E, nesse caso aqui, o resultado positivo de preferência só vai aparecer daqui a muito tempo com a queda nos índices de câncer, principalmente. Chayne, obrigado. Pode deixar seu recado para a população de Guarapuava, para quem quebre esse preconceito, para quem leve os filhos para vacinar. Fique à vontade. Nós que agradecemos, em nome da Secretaria de Saúde, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui no programa de vocês, falando em assuntos pertinentes à vacinação, realmente à saúde da população. E a gente leva o alerta, os pais que tenham qualquer dúvida, que querem entrar em contato conosco, podem estar nos ligando no telefone no 3624-4441. A gente está lá disponível para responder todas as perguntas que possivelmente venham acontecendo. Tá ok. Chayne, brigadão mesmo por ter aceito o nosso convite. E obrigado a você, que nos acompanhou mais uma vez ao vivo. Um ótimo final de semana. Curta a família, curta os amigos, curta o domingo, o domingo no Parque do Lago, com a festa das cerejeiras, para iniciar o nosso festival de inverno com chave de ouro. O final de semana está aí todo. Vamos lá, curte mesmo. Nós voltamos na segunda-feira com uma nova entrevista ao vivo. Um abração e até lá.